Dom Fernando Saborido presidiu a celebração na Catedral do Santíssimo Salvador em Olinda no mesmo dia em que completou 35 anos de ordenação sacerdotal Ele recebeu o sacramento em 1983 pela imposição das mãos e prece de Dom Helder Câmara Para mim é um privilégio muito grande ordenar sete novos presbíteros Para a arquidiocese e para a igreja exatamente no dia em que eu estou vendendo graças a Deus pelos meus 35 anos de ordenação sacerdotal Peço a Deus que esses novos padres sejam bons pastores a serviço do reino de Deus Danilo, Ivanilson, José, Renan, Renato, Valdenor e Walter deixaram transparecer a emoção durante todo o ritual de ordenação presbiteral Deus é muito lindo, estamos aqui agradecidos a Ele por tudo aquilo que Ele tem realizado em nós Hoje nada mais é do que o sonho de Deus que se concretiza em nossas vidas Estamos aí com a nossa juventude toda para colaborar com a nossa arquidiocese com o nosso arcebispo nas atividades pastorais, nessa nossa grande arquidiocese Enfim, estamos aqui para servir e fazer o reino de Deus crescer Geramos um filho e esse está, pegou tudo que Ele tem, a vida toda para doar aquele que é tudo Que é o nosso Senhor Jesus Cristo É uma honra, é uma glória, é uma alegria Sete novos padres O número da plenitude na entrega total de suas vidas à igreja Da arquidiocese de Olinda e Recife Luciana Falcão para a Rede Vida O número da plenitude na entrega total de suas vidas Ele tem um produto que ele tem um modelo que ele tem, a gente tem um modelo que ele tem